Música Fala galera, Mooshiro disponível e hoje estamos aqui pra mais um vídeo, galera O seguinte, no vídeo de hoje eu tô aqui pra fazer pro canal um vídeo muito especial mesmo Que é de Slider Bom, o Slider é um jogo que tá em alta aí no Youtube, né E claro, muita gente tá jogando ele E ele é um jogo parecido com o Agario Pra quem não conhece o Agario, ele é um joguinho de umas bolinhas Que tipo, uma bolinha tem que comer a outra Então é muito show, muito da hora mesmo Vocês podem ver que a qualidade da câmera tá muito melhor Porque eu tô gravando com a minha câmera, tipo, de verdade, vamos dizer assim Não é uma webcam, eu tô gravando com a Nikon D3300 Se vocês quiserem ver, eu vou deixar o nomezinho dela aí na descrição pra vocês, tá Ela é uma câmera muito boa mesmo, vocês podem ver, né A qualidade disso aqui, eu tô até, tipo, em HD Mas enfim, né, então vamos jogar esse jogo aqui Eu joguei já, cara, poucas vezes esse jogo aqui Então eu não sei muito bem como é que funciona Vamos tentar botar aqui um nome bem criativo Uma coisa como a Lombriga da Morte, galera Essa daqui é a Lombriga da Morte A Lombriga da Morte vai matar todo mundo Porque ela é a Lombriga da Morte, tá ligado? Então ela vai matar geral, beleza Vamos lá, galera, então Vamos lá, calma Aqui a gente tem que pegar A gente é roxo A gente tem que pegar aqui as coisas A gente pode dar esse boost aqui, como vocês podem ver E aí a gente vai pegando as coisinhas E a gente tem que matar as outras minhoquinhas, galera Vocês já devem ter visto esse jogo Todo mundo está jogando ele Então, tipo, é bem popular, né E beleza Bom, no último vídeo Aí no canal que eu fiz com o Facecam Vocês disseram que o Facecam foi muito, muito grande Então nesse vídeo Ela vai estar bem menor Não se preocupem É porque realmente no outro Eu acabei colocando ela um pouco grande demais, né Mas bom, vamos lá, galera Vamos concentrar aqui, ó Tem um carinha ali parecido com a gente Tranquilo Vamos já vir aqui E ir pegando as bolinhas E tentar matar alguém, né, galera Que é o principal desse jogo Calma, galera, calma Esse cara aqui está fazendo aquela tática lá Bugadona Não 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 vou morrer pra ti Não Lombriga Disponível Perfeito, galera Perfeito Lombriga disponível Opa Disponível Vai matar geral Lombriga disponível Ela é da hora demais Olha aqui, ó Já começamos na sorte aqui, ó Na tranquilidade aqui, ó Pá, pá, pá Já vamos pegar tudo aqui E já vamos Estamos bem maiores já Nessa desgraça Beleza Ó, o cara está tentando matar o outro ali E ele acabou morrendo, né Então Não é uma boa ideia, gente Opa O cara quase me matou ali Mas de boa Esse cara aqui está gigante Ele parece um intestino grosso Sei lá Para quem já estudou isso, sabe Mas de boa, vai Vamos lá, galera Vamos vir aqui E vamos comer coisas Aqui Comer bolinhas Calma Epa, caramba Calma Calma Vem, vem, monstrinho Vem Vem, vem em mim Vem em mim Não, não vou gastar minha massa com esse cara Ele é muito pequeno Beleza Vamos tentar pegar aqui Esse cara branco, talvez, galera Que ele parece estar bem vulnerável Às nossas disponibilidades Tá ligado Que isso O que eu estou falando da minha vida Calma Beleza Ó, vamos vir por aqui É bem arriscado esse lugar que eu estou Mas, né A gente A gente consegue Vai, galera Vamos vir por aqui E vamos tentar matar esse cara branco Quem sabe Ou não também Beleza Tem uns caras aqui Muita treta Meu Deus do céu Ok Vou pegar esse daqui tudo Que o cara matou o outro E tentar matar ele, talvez Ou não Não sei Esse cara vai tentar matar Tenho certeza Tranquilo Vai Vamos tá Ó, matamos, galera Boa Linda Linda kill Beleza Vamos pegar tudo isso aqui Tudo isso aqui, né Beleza Pra ninguém pegar da gente Tranquilo, galera Já estamos uma minhoquinha maior aqui Bem legal Bem tranquilo Esse cara dos Estados Unidos aqui Ele tá louco Né Tá 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 loucão Eu quero tentar fazer uma estratégia que eu vi na internet Que é tipo bem da hora Que Olha Que mataram alguém, né Vamos pegar essa massinha daqui Beleza Que é o seguinte A gente tem que tipo Meio que Prender alguém dentro da nossa cobrinha Então É tipo assim Nossa, matei Caraca, linda Boa Matei mais um cara, galera GG Vai Estamos grandes aí O meu objetivo é chegar no top 3 Top 10, no caso E vamos ver aqui, galera Bom Tá Vamos tentar fazer o seguinte A gente já Tá grandinho até Acho que a gente pode tentar cercar alguém já Vamos tentar achar uma cobra Que seja mais ou menos Né Um pouco menor que a gente E ver se a gente consegue cercar ela Ok As duas estão Tentando comer uma outra Tranquilo Calma Vamos vir por aqui Por aqui Beleza Beleza Ok Ok Ai meu Deus Fiquei presa Calma Pera 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 Opa Ó o pequenininho aqui Pequenininho Pequenininho Matei pequenininho Ai matei Matei pequenininho Fiz alguma coisa nesse jogo Tô feliz já Beleza Pá Matei GF Boa galera Pega esse daqui já Já mata mais um aqui Nossa cara Linda Meu Deus Eu sou a rainha das cobras Galera Que isso jovem Sou a rainha das cobras Galera Ai ai Eu não posso falar esse tipo de frase Mas tudo bem Vai Nossa o cara quer me cercar aqui É isso mesmo Tu acha que vai conseguir me cercar Meu filho Ó vamos secar esse cara aqui Ai meu Deus Quase que eu morro pra ele Quase que eu morro pra ele Faltou pouco pra morrer pra esse cara Mas tranquilo galera Vai Vamos ver o que esse cara quer da vida Porque ele parece querer Está querendo aí matar muita gente Porque ele parece ser o bonzão Então vamos tentar Não velho Não mano Eu morri a lombriga Ah velho Não Não tem essa mano Ah mano Morri cara Sacanagem Isso aí A lombriga disponível Ah velho A lombriga disponível Não representou mano Aqui ó Olha 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 Quanta coisinha aqui Oi Meu Deus Ai caraca Nossa Isso aí dos Estados Unidos Me dá um susto hein Caçamba Ok Beleza galera Beleza Tranquilo Vamos tentar matar alguém aqui Talvez Algum desses grandinhos aqui Ah Não Quase que eu morro ainda Matei Nossa Mito É multigrew BR É multigrew disponível É a lombriga disponível Fazendo o que tem que fazer E mata mais um Grande multigrew disponível Caraca Isso daqui é um mar de coisinha Nossa mano Que isso jovem Eu fiquei gigante velho Meu Deus Calma Não vou morrer a toa Ok Eu morri a toa De novo Mas bom galera Eu acho que eu desisto né A lombriga disponível Não fez o que eu tinha que fazer Enfim Mas galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram Não se esqueçam de deixar seu like Também não se esqueçam de me olhar Nas redes sociais lá Beleza Pra não perder nada do que eu faço Às vezes eu tô lá avisando a vocês O porquê que eu não postei vídeo Coisa e tal Então fiquem bem ligados Pra vocês realmente saberem O que tá acontecendo né Mas é isso galera Valeu mesmo pelo apoio de vocês Cara a gente tá pegando Mais de 500 likes Em todos os vídeos do canal Em um dia Então muito obrigada cara Sério de verdade Eu amo vocês Vocês sabem disso Tipo Sempre que vocês quiserem Falar comigo Eu tô respondendo No Twitter No Snap Então cara Não deixem de querer Se vocês quiserem Falar comigo Não deixem de falar comigo Porque eu vou responder Beleza Vou tentar responder A maioria das vezes Quando eu puder eu respondo né Mas enfim pessoal É isso mesmo O vídeo de hoje Espero que vocês tenham curtido Mais uma vez Um grande abraço Até a próxima aí Tchau Tchau Tchau